Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de maio do podcast de quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 a 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição olhamos para a Tailândia e a Argentina, dois países onde os novos governos promovem recubos na política de regulação canábica. No sentido inverso, a República Checa quer regular algumas das novas substâncias psicoativas. Vamos ainda saber o que se passa na fronteira sul dos Estados Unidos quanto às apreensões de canábis e no plano científico destacamos um estudo que conclui que o THC pode dar mais duas semanas de vida com melhor qualidade a quem está em cuidados paliativos. Subscreve também os podcasts do Esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os cantos da casa com o melhor da música portuguesa e o mais esquerda com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. Começamos pela Europa, onde o Parlamento Checo aprovou este mês uma lei para regular as substâncias psicomoduladoras como o hexahidrocannabinol ou HHC, um canabinoide sintético com efeitos semelhantes ao THC mas mais fracos, ou as folhas de crátam vindas de uma planta da família do café e muito usadas em países como a Tailândia ou a Malásia, sempre com fins medicinais. A regulação destas novas substâncias psicoativas foi aprovada para pôr fim à zona cinzenta da lei quanto a estas substâncias consideradas de baixo risco social e de saúde. A proposta é que passem a ser vendidas em lojas especializadas e só a adultos, sob a fiscalização da inspeção de produtos alimentares e agrícolas. Distribuidores e vendedores vão ter que requerer licenças ao Ministério da Saúde checo para esse comércio e a autoridade que regulou as mídias irá fiscalizar a proibição de qualquer publicidade a estes produtos. O Governo quer também recolher receita fiscal dos canabinoides sintéticos, com um máximo de 1% de THC, que passarão a ser taxados da mesma forma que o tabaco. Para que a República Checa se torne o primeiro país europeu a legalizar estas substâncias, falta agora a aprovação no Senado e a luz verde da Comissão Europeia. Há poucos meses o Governo Checo resolveu proibir a venda do HHC após notícias de crianças hospitalizadas, depois de ingerirem estes produtos. Isto porque estavam a ser vendidos em máquinas automáticas, doces e gomas contendo esta substância e com uma apresentação apelativa para as crianças. Um relatório do Centro Europeu de Monitorização das Drogas, se há em Lisboa, dizia no ano passado que a substância estava presente em cerca de 20 países europeus e alguns começaram a proibí-lo, como a França, a tomar a dianteira, seguida da Bélgica, a Áustria, Hungria, Eslovénia, Suécia e Itália, entre outros países. Na América Latina, o governo ultraliberal argentino prossegue o seu ataque também contra o setor canábico. Depois de suspender o registro de utentes da cannabis medicinal, como dei conta numa das últimas edições do 4 e 20, agora o executivo de Javier Milei acabou com a mesa estratégica de cannabis medicinal e câniamo industrial. Este espaço fora criado há dois anos, na órbita do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar, e tinha por objetivo desenvolver a fileira da cannabis, juntando à mesma mesa universidades, produtores, organismos e associações ligadas ao setor. O trabalho desta mesa estratégica já tinha dado alguns frutos, como a integração da cannabis no registro sanitário de produtores agropecuários e no registro fitossanitário de operadores de material de propagação vegetal. O recuo em matéria de política canábica é também vivido na Tailândia, onde o uso medicinal é legal desde 2018 e o recreativo desde 2022. Com a mudança de governo no ano passado, o novo primeiro-ministro prometeu voltar a proibir o uso adulto e esta semana fez o anúncio oficial de que a proibição será decretada até ao final do ano. Isto, como é óbvio, não agradou aos consumidores e muito menos à economia que floresceu nos últimos anos em torno da legalização, com mais de 8 mil dispensários autorizados e cerca de 1 milhão de pessoas registadas para o autocultivo. O primeiro-ministro, o Sereta Tavincin, diz que só será autorizado o uso medicinal da planta e a cannabis será reclassificada para a categoria 5, onde estava antes da regulação. Esta recriminalização que acompanha a reentrada da cannabis na lista de narcóticos já começa a ser contestada nas ruas. Na passada quinta-feira, vários grupos pró-regulação exigiram ao governo que recue na sua decisão e proteja a economia emergente do setor canábico e a grande quantidade de cultivadores tailandeses. Ao ser o único país asiático com cannabis legal, a Tailândia atraiu também uma enorme quantidade de turistas por essa razão. Os próprios defensores da legalização reconhecem que o sistema tailandês está longe de ser o ideal devido à falta de fiscalização, mas é preciso lembrar que apenas há dois anos a Tailândia tinha uma das penas de prisão mais duras para a posse da planta que podia chegar aos 15 anos de prisão. A versão preliminar da lei volta a criminalizar e prevê penas mais leves, com multas até cerca de 1.500 euros e apenas até um ano de prisão para o uso recreativo. Regressemos às Américas, mais em concreto à fronteira dos Estados Unidos com o México, onde parece que passa cada vez menos cannabis. Os dados são das autoridades alfandegárias e de proteção de fronteiras dos Estados Unidos e revelam que a cannabis apreendida voltou a cair em 2023, agora 29%, isto depois de ter caído em 2022 para metade da quantidade apreendida em 2021. E se a comparação de cannabis apreendida na fronteira sul for feita entre 2023 e 2013, ou seja, 10 anos, verifica-se uma queda de 98%. A explicação para isso é simples e tem a ver com o sucesso da legalização nos Estados Americanos. Os consumidores passaram a preferir adquirir cannabis nas lojas do mercado legal, onde a qualidade é controlada e as receitas são taxadas e parcialmente reinvestidas em projetos sociais e educativos. É isto que dizem os inquéritos nos Estados Unidos, mas também no Canadá, onde a porcentagem de consumidores que dizem preferir abastecer-se no mercado legal subiu de 37% em 2019, ao fim do primeiro ano de legalização, para 69%, quase o dobro, em 2022, quando apenas 4% declararam ainda comprar cannabis no mercado ilegal. Mas se nas décadas passadas os norte-americanos recorriam às redes que vinham do México para conseguir cannabis, agora é mais o contrário. Um grupo de doentes mexicanos da Barra Califórnia, que em 2019 conseguiram que a justiça lhes desse razão por reclamarem acesso à cannabis medicinal, continuam hoje, cinco anos passados à espera que o governo concretize a decisão judicial. Alguns deles já morreram sem acesso à cannabis para os cuidados paliativos e os restantes arriscam-se agora a ser presos ao cruzarem a fronteira no regresso da Califórnia, onde se podem abastecer na legalidade. Agora este grupo inicialmente com 28 doentes oncológicos, epiléticos ou com doenças neurodegenerativas, volta a reclamar do governo mexicano que cumpre a lei e disponibiliza cannabis medicinal, mas a resposta do executivo continua a ser o silêncio. No plano científico damos conta de um estudo publicado na revista Medical Cannabis and Cannabinoids. A investigação procurou perceber qual o efeito da administração de THC aos doentes em cuidados paliativos em ambulatório na mortalidade destes doentes. Os dados foram recolhidos junto de cinco equipas de cuidados paliativos em ambulatório de Brandenburg, na Alemanha, junto de mais de 9 mil doentes em fase terminal, com um tempo de sobrevivência previsto superior a sete dias e, na sua grande maioria, inferior a cem dias. Dividiram-nos em três grupos, um a quem não foi administrado THC por via oral, outro com baixa dosagem THC e um terceiro com alta dosagem. A conclusão foi que o tempo de sobrevivência aumentou consideravelmente, mas só quando a dose prescrita foi acima da média de 4,7 miligramas diárias. Em média, estes doentes sobreviveram mais duas semanas em relação às restantes, mas também nesse período viram aumentar a sua atividade mental e física e, com isso, a qualidade de vida nos seus últimos dias, permitindo até o contacto social com familiares e amigos. Este estudo vem confirmar o resultado obtido num outro de 2021, em que o THC foi associado ao aumento do tempo de sobrevivência de doentes internados nos cuidados paliativos, em especial nas mulheres com mais de 75 anos. E assim chegamos ao fim de mais um 4 e 20. Se também quiser ouvir o momento musical, tente subscrever nas plataformas de podcast. Eu volto no dia 4. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho